Vamos entrar. Pode ir lá no banheiro. Chama ele pra você. Chama ele pra você. Continua junto. Isso. Desce. Não. Desce. Junto. Isso. Aí. Virou. Vai lá na cozinha. Não desiste do comando. Quando você desiste do comando, você desiste da obediência. Dê o comando e insiste pra ele obedecer. Isso. Aí virou. Vai devagar. Isso. Vai controlando, corrigindo. Errou, volta, volta, faz de novo. Junto. Ótimo. Junto. Isso. Vamos lá rapidinho. Solta a escada. Isso. Virou. Junto. Isso Entrou Muito bom